Um dia de cada vez, o importante é seguir em frente. Eu acredito nas minhas ideias, elas me fazem crescer. O que fazer? Você tem certeza disso? Ah, eu não me importo com as perguntas, porque eu tenho as minhas respostas. A minha universidade. UNAERP. Processo Seletivo 2021, segundo semestre. Inscreva-se. Inscreva-se.